Quando eu te achando tão estressado, olha, você sabe né, eu te conheço, como a gente tem, senta aqui um pouquinho, você tem que fazer uma massagem. Estela, a gente tem que focar, Estela, Estela, a gente tem que focar nesse trabalho aqui, porque tem muito papel, muita coisa pra gente ler, pra assinar. O que o senhor vai conseguir focar, sim, desse jeito, olha isso, tudo tenso. Ah, você sabe, né, eu prezo pelo seu bem-estar, eu quero te ver bem, eu posso fazer uma massagem, assim, bem mais delicada, uma hora, um tempo. Estela, eu vou focar aqui no trabalho, porque esses papéis tem que ser assinados até hoje, por favor, foca aqui também. Claro, claro, eu vou focar assim, vou focar, esses papéis aqui, né, devem ser assinados. Você tem que conferir aqui também com o e-mail, você tá? Daí, mais tarde, a gente faz isso rapidinho, daí, assim que a gente terminar, eu vou fazer uma massagem bem, bem legal com você, tá bom? Eu acho que seu telefone tá me falando. Oi, oi, amor. Alô? Vai. Mulher ligou, acho que ela ligou por em casa. Deve ter sido engano, né? Como eu tava te dizendo, a gente tem que conferir esses papéis junto com o documento que eles mandaram por e-mail, pra ver se vai bater com o mesmo cliente, entendeu? Ah, então, acho que eu vou conferir. Eu vou conferir rapidinho, a gente vai terminar rapidinho, vamos ficar livre pra tomar um café, entendeu? Ela tá me mandando uma mensagem aqui, dá uma olhada pra mim, por favor, deve ser de lado, de lado da cliente. É mensagem automática. Ela não tá certo, porque eu cheguei. A gente vai me fechado. A mensagem tá vendo esse meio aqui? Não foi mandado certo, cara. Eu tenho que falar com a Vanessa, isso aí. Eu tenho que conversar com ela. Não, mas eu vou te ajudar em tudo. Você vai ver como você vai ficar relaxado. Tá bom, Estela. Me dá um tempinho, que eu vou dar uma ligada pra minha esposa, ela me ligou, de repente. Claro. Pode estar brincando. Vai conferindo esses papéis junto disso, pra mim, por favor. Claro, pode deixar comigo. Amiga, escute meu podcast. Adivinha onde eu tô? Claro, né? Que eu tô com o meu chat, sozinha. Hoje a gente almoçou juntos. Você precisa ver um restaurante super chique. Ele tá me apresentando todos os amigos, todas as pessoas importantes. É claro que eu vou ficar com ele. É óbvio. Não, ele tá ficando super apaixonado. Pera aí que eu vou mandar outro áudio, senão ele vai ficar gigante. Amiga, escuta. A mulher dele é uma sonso horrorosa. Você acha que ele vai continuar com ela? Jamais, jamais. Tendo oportunidade de ficar com uma pessoa maravilhosa, igual a mim, nunca. Bom, mas olha, no final do dia eu te mando mais novidades desse dia incrível. Eu tenho certeza que hoje acontece, tá bom? Beijo. Ai, amiga, não vejo a hora de pegar esse dinheiro. Então, vamos tomar um café, né? Se ela não te atendeu é porque ela deve estar muito ocupada. Deve ter encontrado algum amigo na rua. Deve ter ido para um centro de estética. Com certeza foi fazer a unha. Sei lá, ela deve estar muito ocupada. Acho que você não tinha que se preocupar tanto com isso, né? Na verdade, sabe o que eu acho? O que você acha, Estela? Que a gente tinha que relaxar um pouquinho. Você tá trabalhando demais. Sabe, a gente podia dar um passeio. Entende? Tá vendo? Viajar um pouquinho. Eu posso fazer uma massagem. Tudo muito tenso, sabe? A vida, ela é mais leve. Ela é mais tranquila. Eu acho que eu sei o que te deixa, assim, nervoso. Ah, é? É, falta de diversão. É, falta da juventude. Falta de curtir a vida. Entende? Eu acho que você me convenceu. Toma essa pezinha. Quer um cafezinho? Não, não, não. Eu te sigo, cara. Primeiro, eu vou pensar direitinho no que fazer. Vamos fazer alguma coisa, então, pra desestressar? Sério? É, você me deu a ideia, gostei. Vamos pra Petrópolis? A gente vê o que faz. Curtir um friozinho. Pode ser. Resquinho, Petrópolis. Eu adoro Petrópolis. Olha, eu tenho certeza que você não vai sair por mim. Ah, não vou. Não. Então, só me dá um tempinho pra eu organizar esse nosso passeio, então. Tá bom? Você vai começar a ligar pra alguma? Com a agência, algum hotel, alguma coisa assim? Vou organizar. Que bom. Oi, querida. Pera aí, só um pouquinho. Amor, é... Senhor, a sua esposa aqui querendo falar com você. Ah, não quer falar... Não fala com ela assim, é importante... Oi, querida, desculpa, mas... Ele não tá querendo falar com você. Não, é porque ele é muito ocupado. Entendeu? Não, pera aí, só um pouquinho que eu vou tentar mais um pouquinho, tá? Senhor, é muito importante. É, ela tá precisando falar com você. Ah, não pode. Olha, desculpa, querida, não tem como, tá? Ele tá muito ocupado, né? Tá bom? Depois você tenta. Quem sabe uma hora ele te atende. Tá, querida. Beijo. Tchau. E então, senhora? Nossa, meu amor. Tava aqui olhando várias coisas pra gente fazer em Petrópolis. O que você acha de uma tão fazenda? A gente pode ir, sei lá, fazer várias coisas divertidas. Ah, você pesquisou. Pensei. Nossa, eu tô muito empolgada com a nossa viagem. Eu tô muito feliz. Ah, eu também. Eu vou te fazer muito feliz. Ah, com certeza. Eu vou até te mostrar umas coisas que eu programei também. O nosso passeio. Ah, eu imagino. Marciosa. Olha só. O que você acha, hein? A gente pode estender no gramado, no parque, e ficar sentado por horas, observando a lagoa, ouvindo o som dos passarinhos, vendo as crianças correndo pra lá e pra cá, e rindo delas. Nem a gente pode ficar horas fazendo isso. Eu preferia... Pra fazer isso com a minha esposa, sabe? Ah. Quando logo que a gente se conheceu, a gente não teria o pressa mesmo, a fazer as coisas que tinham que ser feitas, né? Então, a gente... Só fazer isso. A gente estendia nosso paninho, ficávamos ali sentados por horas, observando o lago, ouvindo as crianças cantarem, brincarem. Eu preferia uma coisa mais... Ah, mas a gente pode sentir fome também, claro. E aí, tem um lanche. Aqui temos... Cuidado, porque temos ovos. E aqui, os pãezinhos. Aí a gente pode fazer sanduíche de pão com ovo frito. Hum, estaladinho. Sabe o que é? Eu fazia isso também com a minha esposa. Logo que a gente se casou. A gente não tinha condições, não. Não tinha tudo isso. A gente não tinha muito dinheiro também. Também que eu te conheci. E aí a gente fazia sanduíche de pão com ovo frito. Às vezes a gente passava o dia todo. Só de pão com ovo frito. Sobrevivemos. Trabalhamos firme. Ela sempre ali do meu lado. Só tendo comida um pãozinho com ovo frito. Entendi, mas eu não sei. E aí, o que você acha? A gente pode fazer um piquenique sem comida. Só colocando essa toalhinha. Sentando, observando a praça. Eu acho que eu prefiro uma coisa mais elegante, entendeu? Uma coisa mais chique. Um hotel reservado, com piscina, com hidromassagem. Ah, você não gostou muito da ideia, não é? Não. Eu sabia. Eu imaginei que você não fosse gostar, Estela. Mas olha, a gente pode fazer tanta coisa legal. E agora você tem dinheiro. Isso ficou no passado. Sabe o que eu queria te dizer? Que você podia ter um pouco de respeito por você mesmo. Sabe? Um pouco de autoestima. Se valorizar mais. E também, eu tenho certeza que se você não é capaz de respeitar o meu casamento, você não é capaz de me respeitar também. Me desculpe, Estela. Eu não preciso de ninguém que não me respeite para trabalhar comigo. Nosso relacionamento de patrão e funcionária acaba aqui. Você está fazendo esse teatro todo para me demitir? Entenda como você quiser. Você queria um passeio. E o que ia me relaxar, me deixar feliz? São essas coisas que eu falei para você. Olha que bem. Não acredito. Você já viu sua esposa? Olha para mim. Olha isso. Você vai ter coragem de me dispensar? Ah, Estela, Estela. Vocês têm muito o que aprender com a vida, querida. Agora, por favor, pode pegar as suas coisas e se retirar. E o senhor acha que eu estava mesmo preocupada, querendo trabalhar? Meu filho, eu estou procurando. É um amante rico, milionário igual você. Eu estou um pouco me lixando para esse escritório. Vamos lá. Eu ia até fazer uma carta de recomendação, mas acho que não precisa, né? Você tem autoestima suficiente para outros trabalhos. Não, eu não estou acreditando. Você vai perder um filé igual eu para ficar com a sua esposa. A minha esposa passou tudo o que ela passou, Estela, do meu lado. Todas as dificuldades que nós tivemos, ela me ajudou a crescer. Se eu estou aqui hoje, se eu tenho tudo isso que você está beijando, porque eu tive essa grande mulher do meu lado, e tenho até hoje, e eu não pretendo dispensar. Não mesmo por nada. Então, parabéns. Parabéns pela sua família, porque se depender de mim, comer ovo, frito com pão, não mesmo, meu amor. Fica aí com a sua família, com o espírito de pobre em mim, que eu vou seguir minha vida. Boa sorte, Estela. Vai para cima. Amor, olha... Eu não sei se você viu o que aconteceu aqui, eu só tenho a pedir desculpas. Não precisa pedir desculpas, não precisa falar nada. Eu me duro na mão. Oh, meu amor. Eu te amo. Eu não me esqueci da vida. Te amo, amor. É você que eu amo. É você que cai do meu lado sempre. Tá? Nunca esqueça disso. A gente está aqui, sabe? Espararam algumas varinhas. Eu fiquei ali vendo as coisas do sol. Mas eu não me esqueci do seu. O nosso dia também, não. Você é um príncipe, amor. Feliz aniversário. Pois é, vai, linda. O nosso amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Temos que prestar bem atenção nos pequenos detalhes. Principalmente quando geram conclusões para tomadas de grandes decisões. É difícil acreditar. Mas ainda existem homens de caráter. E acredite. Ele pode ser o seu. Tchau. 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 Amém.